991 11 14 43, hora das mensagens, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho para o advogado Ruston Charbel aqui de Governador Valadares que está fazendo aniversário, é um pedido da Dona Maria, esposa do seu Nelson, manda um abraço para o Ruston Charbel, ô Ruston um abraço para você viu, eu estive com você domingo aí no Pastor Charles, na Dona Geísa um abraço para você que está fazendo aniversário, parabéns querido que essa data se repita por muitos e muitos anos, também não é aniversário dela, mas um abraço, eu vi a fotinho dela aqui, cortou o cabelo né Dona Sinésia, Dona Sinésia cortou o cabelo, está ficando bonitinha um abraço para a senhora também, está assistindo o Balanço Geral, cortou o cabelo hoje, foi lá no Salão do Wagner cortar o cabelo, no bairro de Lourdes e por falar em cabelo, por falar em cabelo, nosso amigo Evanique, o Evanique, o filho da Dona Edinalva, esposa da Dona Bruna ou Lamonier, está usando o shampoo anti-queda, shampoo anti-queda, eu falei, é, está funcionando está funcionando, importante, está funcionando, será que é o mesmo shampoo que a Dona Marcela Maria usa, o shampoo sei que lá, sei que lá, sei que lá, Marcela Maria usando o shampoo aí para deixar o cabelinho dela mais bonitinho, manda sua mensagem 9911 1443, eu vou ler aqui na tela, de onde que você é, de qual cidade, de qual bairro, primeira mensagem, Valber Oi Saulo, boa tarde, manda um abraço para minha sobrinha Amanda, a Dona Fia escreveu pedindo um abraço para a sobrinha dela, obrigado Dona Fia pela mensagem, um abraço Amanda, sobrinha da Dona Fia, próxima mensagem Oi, boa tarde Saulo, gostamos muito do Balanço Geral, sou a Vitória de Itaplotone, bairro Felicidade e minha amiga Yasmin do bairro Pindorama, o pessoal aqui está ligadinho na TV Leste na hora do almoço, obrigado pela mensagem, a Vitória está assistindo o Balanço Geral do bairro Pindorama e também, a Vitória do bairro Felicidade e Yasmin do bairro Pindorama em Itaplotone, obrigado pela mensagem de vocês duas aqui no Balanço Geral, obrigado pelo carinho da audiência, próxima mensagem Olá Saulo, mando um abraço para Nanuki, bairro Vila Nova, um forte abraço para o Nicomets que está curtindo suas merecidas férias, sou o Fabrício Vieira, Fabrício Vieira de Nanuki no Vale do Mucuri, bairro Vila Nova um abraço querido, obrigado pela sua mensagem aqui no Balanço Geral, outra mensagem Oi Saulo, boa tarde, sou de Itaplotone, mando um abraço para a galera do bairro Concórdia Saulo, vem um dia para Itaplotone, o Juliano, obrigado pelo convite, Juliano, obrigado pelo convite aí de Itaplotone, obrigado pela mensagem, pelo carinho, uma hora eu retorno aí, uma hora eu retorno aí Obrigado Juliano, obrigado, outra mensagem Olá, boa tarde Saulo, sou de Mantenópolis, no estado do Espírito Santo olha, faz divisa ali, ocupará aquela região ali, estou aqui acompanhando o programa pelo Facebook facebook.com.br e gostaria de mandar um abraço para a minha mãe Sônia e a minha avó Maria das Dores que moram no bairro Altinópolis, abraços, o Balanço é nota mil a Tatá escreveu, um abraço para você Tatá, um abraço para sua mãe e para sua avó que estão assistindo o Balanço Geral